Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então, para a nossa aulinha de hoje, eu separei o material aqui falando sobre os fundamentos do Word. Então, nós vamos começar com o pacote Office agora. Vou mostrar algumas coisas para vocês. É claro que o que a gente vai mostrar pode ter algumas diferenças conforme a versão que vocês têm do Word, a versão do Office que vocês vão ter instaladas no computador de vocês. Ou mesmo no Office 365, que é aquele que eu comentei que dá para acessar online pela conta da Fevali. Primeira coisa, eu vou mostrar esse acesso para vocês, como é que funciona. Vou mostrar com o meu usuário. Eu não sei se ele vai permitir que vocês baixem ele para instalar no computador de vocês. Eu não sei como é que está isso. Mas vocês podem tentar. Talvez o meu acesso apareça um pouquinho diferente para vocês. Ou, pior das hipóteses, vocês vão acessar ele online sem maiores problemas. Quem tiver dificuldades, pode me avisar na aula de segunda-feira, que a gente vai continuar com o Word. E daí eu dou uma olhada em quais usuários estão apresentando o problema, podem estar apresentando o problema. E tento orientar vocês um pouquinho melhor. Bom, primeira coisa. Vamos ver como está a gravação aqui. Eu separei aqui. O acesso no site. Office.com. www.office.com. E aqui a gente vai entrar com o nosso usuário da Fevali. Deixa eu só. Aqui ele já entrou com o meu. Então, lembrando que o usuário vai ser o número que a gente tem e mais arrobafevali.br e a senha, aquela para acessar a mesma coisa do Blackboard. Vocês vão ter aqui na lateral os aplicativos do Office, que a gente pode acessar um deles. Eu vou acessar o Word aqui. Já vou deixar ele nessa telinha aqui. Depois a gente dá sequência. Eu vou tentando mostrar um pouco no 365 e no outro instalado que está instalado no meu computador, que também é o 365, mas ele tem algumas diferencinhas. Certo? Então, assim. Primeira coisa, né? O Word é o editor de texto mais conhecido pelos usuários. É claro que a gente tem outras versões, o OpenOffice, o Google Docs. Tem vários editores de texto também que podem ser utilizados. Mas o grande padrão que a gente tem é o Word. Aqui tem o 2016, porque é o 2016 que a gente tem instalado nos computadores da Fevali. Então, por isso esse material eu baseei ele no 2016. Então, ele também pode ter algumas diferencinhas das distribuições que a gente vai ter. Então, iniciei o Word, vou lá em iniciar, procuro por Word, ou às vezes a gente já tem um atalho na área de trabalho. Ah, quem vai utilizar celular, pode acessar ele pela web também, pode baixar nos apps lá, bem tranquilo, acessando com o mesmo usuário, sem o que a gente comentou anteriormente. E quando eu inicio ele, eu vou ter... Aqui a minha telinha aparece um pouquinho diferente, não aparece os modelos aqui, como está aparecendo aqui agora. Eu fui em mais modelos. Eu vou lá em documento em branco. Documento em branco, ele vai aparecer essa telinha bem característica do Word, com todas as ferramentas, e a folhinha. Aqui eu tenho partes desse meu programa, partes desse meu aplicativo. Aqui está um pouquinho pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu vou ter aqui em cima, barra de acesso rápido, onde eu posso salvar, desfazer, refazer, acesso de usuário, faixas de opções, onde eu vou ter os meus menus, o menu página inicial, inserir, design, layout. Isso nós vamos ver no decorrer das aulas, passo a passo, alguns dos principais acessos. E claro, e isso a gente vai fazendo também, vai fazendo alguns exercícios, para ir trabalhando essas ferramentas. Tenho opção de navegação, que eu ativo de vez em quando. Vamos ver aqui. Posso fazer uma mini barra de ferramentas, quando eu desvinculo ela. Então, faixas de opções. E aí por diante, a gente vai vendo. Deixa eu diminuir um pouquinho, para conseguir passar o slide. barra de ferramentas de acesso rápido. Como a gente comentou anteriormente, eu vou ter pequenos ícones aqui, nessa barra azul mais escuro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa minha, por exemplo, eu tenho o salvamento automático, que é da versão 365. O salvar, o desfazer, o refazer, impressão, eu acho que é criar documento em branco. E a setinha, que eu posso adicionar mais alguns itens, nessa minha opção. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Ó. Então, cada uma das barras, ela vai ser marcada por separadores. Se vocês olharem na minha do PowerPoint, aqui também é a mesma coisa, né? Ó, ele bota um risquinho, outro conjunto de coisas, mais um risquinho, outro conjunto, e assim por diante. Onde cada um deles, tem uma denominação. Por exemplo, esse primeiro, é a área de transferência, depois eu tenho fonte, depois eu tenho parágrafo, depois eu tenho estilo, e edição. Vamos dar uma olhadinha, como é que está esse aqui, ó. Ele, como é muito grande, ele suprimiu, né? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, editando, voz, confidencialidade, editor. E conforme for passando para cada uma delas, eu vou ter outras nomenclaturas e outros divisores. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Word. Deixa eu apagar aqui. Vamos dar uma olhada no 365, né? Documento em branco. Aqui também aparece alguns separadores, um pouquinho diferente, mas a grande parte das ferramentas é a mesma coisa. Ó, observamos que no topo da tela do Word existe uma separação inicial por menus, né? Então, a gente vai iniciar pelo menu arquivo. Vai ser o primeirinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Algumas opções básicas, né? De novo arquivo, abrir um arquivo existente, informações, salvar ou salvar como, né? Documento em branco, bem-vindo, e aqui a gente vai passar algumas coisinhas mais básicas. Ó, então, esse menu é exibido em outra tela e principalmente utilizaremos as opções de novo, abrir e salvar. Daí a gente tem a pergunta, qual a diferença que eu tenho entre o salvar e o salvar como? Vocês sabem isso aqui? O salvar vai ser quando eu quero salvar as alterações no documento já existente. Tem um documento lá com o nome X, altero ele e salvo, ele vai salvar lá. O salvar como é se eu quiser criar um documento novo com base nesse existente. Então, eu vou lá em salvar como e crio um novo nome para esse documento. Então, ele vai ter dois documentos. O documento original que eu abri e esse novo que eu salvei com esse nome diferente. Certo? Dando sequência, a gente vai ali para o menu principal, né? Então, quando iniciamos o Word, contém as principais formatações do meu texto. Vou voltar aqui na setinha onde eu estava. Então, aqui eu vou ter fonte, parágrafo, estilos, como a gente falou anteriormente, todas as configurações, que tipo de letra que eu vou usar, o tamanho dela, negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Vamos ver se ele está gravando direitinho. Ah, agora sim. Às vezes, esses botões da gravação aqui é complicado. Bom, aqui no 365. Vamos ver aqui. Então, primeira parte que a gente vai ter, a área de transferência. Onde eu vou poder copiar itens, colar itens, trabalhar com pincel de formatação. Então, o cola, cola objetos previamente copiados ou cortados. Cortar, ele corta, eu tiro aquele objeto de um local para passar para outro. Copiar, copia de um local para outro. Pincel de formatação aplica a mesma formatação anteriormente selecionada em um pedaço de texto através do clique e arrasto. E a área de transferência trata-se de um painel lateral a partir do qual é possível gerir múltiplos objetos para copiar, cortar e colar. Então, eu vejo tudo que foi copiado, cortado e colado. Vamos pensar o seguinte, vamos botar esse meu texto. Quando eu boto aqui, às vezes ele já aparece. Então, é o cor de realce de texto e que ele está como... Opa! Ele está como negrito. Certo? Vamos ver o pincel de formatação. Esse aqui está um pouquinho diferente, né? Então, deixa eu ver se ele aparece aqui. Aqui ele limpou. Vou fazer um ctrl-z para desfazer. Vou selecionar. Se é o contrário, se é o selecionamento de formatação. Agora sim. O que eu fiz? Eu cliquei no item que eu quero fazer a cópia da formatação. Vamos desfazer aqui. A gente acaba não utilizando muito esse aqui. Mas dá para utilizar. Peguei o pincel, cliquei e arrastei no item que eu quero. Só que eu tenho que selecionar todo, senão ele fica pela metade. Pincel de formatação. Pronto. Ele pegou a formatação. Posso fazer o contrário para limpar a formatação também. Certo? Vamos lá. Então, para o próximo... Continuando aqui só. Selecionei o item que eu quero. Eu posso aqui, ó, copiar, posso recortar. vou copiar a palavra fevalho. Vou para baixo. Já assume a colar. Né? opção de colagem. Posso também fazer o control V para cola. Control C, copia. Control V, cola. Tem que lembrar de ser bem utilizado também. Beleza, né? Pessoal, bem simples isso aqui. Depois, então, nós temos o item de fonte, né? Então, esse aqui é um pouquinho maior, onde eu vou ter tipo de letra, o tamanho da minha letra, eu posso aumentar o tamanho da minha letra, diminuir o tamanho, esse aumento ele vai ponto a ponto, né? Eu tenho um item que eu não quero, eu não sei direito o tamanho de letra que eu quero. Eu posso ir aumentando ponto a ponto ou diminuindo ponto a ponto para ver o preenchimento de um item e como é que ele se comporta, né? Vamos ver aqui. Eu tenho negrito, itálico, sublinhado, eu tenho o rasurado, posso riscar uma palavra, a gente utiliza muito, ah, botei a palavra errada, eu não quero apagar essa palavra do texto, mas eu tacho ela para dizer que ela foi colocada errada. Deixa eu ver, é um rasurado aqui, ó, inferior a linha, superior a linha, quero fazer fórmula matemática, ou botar alguma palavra superior ou inferior a um item, utilizo esse aqui, eu acho que nessa, no 365, no 365, eu acho que eu nem tenho, ah, tenho sim, não tinha observado, tenho os efeitos aqui, tá, tenho realce de texto, cor do tipo de texto, tá, eu vou, tentando trabalhar com esses exemplos que eu coloquei, digitei aqui para a gente ver, por exemplo, tenho a palavra jovem, a expressão jovem aprendiz, eu vou aqui, ó, tenho vários tipos de letra para usar, vou botar um Arial Black, ó, ele já mudou, eu posso escolher o tamanho do meu texto, diminuo, aumento, né, vamos ver aqui, ó, posso botar a primeira letra maiúscula, algumas opções, como é que é o nome dessa opção aqui, vamos ver, maiúsculas e minúsculas, né, vamos ver a outra, limpar a formatação, ó, toda a formatação que eu fiz anteriormente de fonte, ele limpa, né, então, tá, negrito, ele já tá em negrito porque Arial Black, itálico, sublinhado, taxado, ó, fazendo aqui, posso fazer, feitos de texto e tipografia, escolho um deles pra fazer, vamos botar aqui, dá pra fazer cartazinhos, né, um folder, então, a gente consegue ter várias opções aqui pra isso, né, deixa eu desfazer o taxado, o realce que a gente fez anteriormente, né, então, o realce, posso, vamos ver se ele troca a cor de, ah, ele troca aqui mesmo, ó, ele troca a cor de, ah, de fonte aqui mesmo, certo, bem simples esses modelos aqui de fazer, muito utilizados, então, vamos testar eles, né, pra a gente ter domínio, pelo menos, ah, das partes principais do Word na hora de trabalhar, ok, e aí, vamos dar sequência aqui, tá, então, todos esses itens, né, ó, fala um pouquinho, ah, compreensão de efeitos de texto, né, conforme eu mostrei, vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nele, selecionei, ó, se eu clico aqui, eu tenho contorno, cores do meu contorno, pretinho ficou, contorno preto ficou legal, olha só, que bacana, né, sombras, o tipo da sombra que eu vou querer, se eu quero sombra, né, sombra, posso ver reflexo, ó, eu mostro reflexo aqui embaixo, dá para fazer bastante coisa legal com isso aqui, né, brilho, tá, vamos lembrar, né, pessoal, não precisa usar todos os efeitos num único item, né, não precisa ser pinheirinho de Natal isso aqui, tá, então, esses aqui são os principais que a gente vai ter, perfeito, acho que bem tranquilo de vocês entenderem, isso aqui não tem grandes mistérios, tá, o outro item que a gente vai ter é o de parágrafo, né, então, eu tenho os alinha, os marcadores, né, marcadores, como é que é o nome aqui, deixa eu botar aqui em cima só para me lembrar, aqui, ó, ah, é só marcadores, tá, eu tenho o marcador não numérico, que são as bolinhas, né, quadradinhos, círculo, posso usar um item visual, né, e aqui, vários tipos de marcadores eu posso utilizar, então, o que eu vou utilizar o marcador? Ah, fiz uma lista, né, então, de itens, ó, vamos supor aqui, é que eu vou ter as disciplinas, né, do curso, informática, português, tecnologia, marcadores, deixa eu ver um pouquinho, visualizar, ó, então, botei as bolinhas, ou tem as opções, ó, aqui do lado, ou marcadores numéricos, ou por letras, né, eu tenho as opções de encadeadas, de marcadores, de um para o outro, ele muda um item, né, ah, dentro da informática, eu vou utilizar, olha, olha que ele já mudou, né, Word, Excel, tá, e assim a gente vai, ajeitando esse nosso texto, o texto, deixa eu limpar isso aqui, vou fazer aqui, novos marcadores, cliquei nele, vou no item, e uso uma tabulação, né, o tab, a tecla tab, em cima do caps lock, né, ó, tá, a gente utiliza bastante tabulação, tecla de tabulação, certo, para dar esses espaços, eu não fiz lá no espaço, espaço, então, eu só utilizo o tab, ele já dá um padrão direitinho, de espaço, perfeito, então, aqui a gente vai ter o alinhamento de texto, como eu estava dizendo embaixo, né, eu tenho o texto alinhado, à esquerda, centralizado, alinhado à direita, o justificado, o justificado é quando o texto, ele está bonitinho, dos dois lados, destacado dos dois lados, como é que está lá, deixa eu ver se eu pego um texto aqui, para a gente ter uma ideia, só um pouquinho, peguei um texto aqui, de uma, da minha aula, de uma turma de ontem, né, só copiei aqui para colar, então, aqui, não sei se esse aqui vai ser o mais adequado, deixa eu ver, pode ser o primeiro parágrafo aqui, tem como ideia que esse primeiro parágrafo, o padrão de qualquer texto no Word, vai ser alinhado à esquerda, então, vou selecionar esse parágrafo, eu vou mudar, essa, essa visualização dele, centralizado, alinhado à direita, e o justificado, normalmente, a gente utiliza o justificado, tá pessoal, porque ele fica, essas bordas aqui, bem direitinho, tá, então, a gente vai utilizar, nessa parte, outro item, que a gente vai ter aqui, é o espaçamento, vamos ver aqui, espaçamento de linhas e parágrafos, então, eu vou dizer, o espaçamento entre esses meus itens, então, podemos utilizar daqui a pouco, ele facilita a leitura de textos longos, então, eu vou botar aqui, o óleo já ficou um pouquinho melhor, do que esse meu texto para ler, o de baixo, certo, vamos ver aqui, cores, sombreamento, vamos ver aqui, ele tinha pegado, porque eu copiei, de uma página de internet, e agora eu tirei, vamos fazer com todo o texto, ah, mas eu tenho que colocar, uma cor de realce, nisso aqui, então, se eu utilizar, o realce aqui, ele mostra linha por linha, mas não é isso que eu quero, eu quero marcar, todo o fundo, posso mudar as cores, coloquei uma cor de destaque, nessa parte, tem a opção, de colocar, ó, entre caixas, ó, eu quero colocar uma borda, ah, inferior, para separar um item do outro, posso colocar uma borda, deixa eu tirar essa, esse aqui, porque ele, ele prejudica um pouco a visualização, ó, separei um item de outro, posso utilizar bordas, tenho, ah, o mostrar tudo, que ele vai mostrar os espaços, que eu tenho, como se fosse um pi, né, desenho do pi, tabulação, ele mostra os espaços, que eu tenho, entre um item e outro, vamos ver aqui, classificação, tá, posso dizer o que é parágrafo, e assim por diante, isso aqui a gente não utiliza muito, tenho, vou botar aqui no início, diminuir recuo, diminuir recuo, aumentar recuo, a mesma coisa que a tabulação, que a gente fez anteriormente, só que ele pega para o bloco inteiro, ah, vou fazer uma citação, aumenta o recuo, quero desfazer, diminua o recuo, certo, bem tranquilo, esse aqui, né, pessoal, vamos ver os demais aqui, claro, né, pessoal, isso aqui eu preciso que vocês vão testando também, conforme eu vou passando, né, eu preciso que vocês deem uma olhada, o que que vocês conseguem acessar, né, para ver se tem tudo direitinho, depois eu tenho estilos, né, então, esses estilos eu vou ter definição, daqui a pouco, de um título, de um subtítulo, e como ele vai aparecer no meu documento, vou tentar pegar esse aqui, ó, vou colocar, aqui, eu estou falando sobre uma tecnologia de height, que é uma falando sobre, é uma tecnologia de hardware, espelhamento de disco, ó, deixei selecionado, vou aqui em estilos, eu vou botar título, eu já marco, mas nem cliquei em cima, só botei o mouse em cima, ele já vai marcar, ó, vou botar como título, ele já trocou a configuração dele para título, e assim a gente consegue fazer isso, né, para quando eu tenho um texto longo, né, daí eu marco isso aqui, isso aqui depois nós vamos ver mais, mais posteriormente, como a gente faz, sumário, então, quando eu faço um sumário no Word, eu tenho que marcar os meus itens, como título, subtítulo, bem certinho, utilizando esses estilos, para depois ele fazer o sumário automático, né, então, vai ser lá onde é que vai ter, o item tal está na página tal, o item outro, o item está na outra página, e assim por diante, certo, vamos lá, então, dando sequência, edição, localizar uma palavra, permite que eu substitua essa palavra, ou selecione vários objetos, através de clique e arraste, vamos dar uma olhadinha aqui, digamos que eu quero solicitar, achar a palavra, a expressão, hide, tá, que é o que eu estou utilizando aqui com esse exemplo, eu vou aqui, localizo, só, eu já selecionei, ele já me marcou, outra, senão eu poderia digitar ela, ele vai me dizer, quantos resultados eu achei, eu preciso localizar o nome de um aluno, eu preciso localizar uma expressão de um endereço no texto, eu preciso localizar uma parte de um texto, utilizo isso aqui. Agora, digamos, que eu quero substituir uma palavra, eu quero usar um dicionário de sinônimos, e eu quero ver, vamos ver aqui, palavra software, tá, eu grifei a palavra software, eu quero substituir, ó, software por o que? Por programa, né, então, eu posso localizar elas, substituir, ou substituir tudo, substituir tudo, ele pega todas as entradas que eu tenho da palavra software, e substitui por programas, ou somente substituir, ele vai indo item por item, tá, aqui, eu tenho já, como eu estava no final do texto, ele fez, ó, ele achou uma, ele, ah não, ele já fez todas, ah não, não fez todas, desculpa, ó, eu botava no final, ele pegou do final, desse último, linha pra, da penúltima linha pra último, então, daí ele perguntou, chegou no final do documento, tu quer fazer na parte de cima? sim, então, tem que fazer, então, aqui, ó, vou aqui, substituir tudo, vamos lá, mais, programa, tá, então, aqui, eu já substituí, as duas entradas que eu tinha da palavra software, por programa, perfeito, e aqui, eu tenho, opção, selecionar todo o texto, selecionar objetos, tá, pra trabalhar com isso, pra não ficar clicando e arrastando sempre isso, vamos ver, tá, aqui vai chegar o nosso exercício, bom, vocês vão ver, que nessas opções aqui, eu tenho outras, outros itens, tá, como, eu posso ditar por voz, um outro tipo de editor, confidencialidade, a ideia, é claro, a gente não vai ter isso em todas as versões, por isso que eu não vou abordar esses itens, possivelmente, na que vocês vão ter, não vai ter isso, vamos dar uma olhadinha como é que tá no 365, pra gente, ah, até, aqui tem outra opção de reutilizar arquivos, eu tenho ditar, eu tenho editor, né, então, ah, sim, eu posso fazer, eu quero calcular 100 palavras, então ele vai mostrando isso aqui, bem legal, tá, então, com base nisso aqui, tanto no online, quanto no instalado, a gente vai fazer agora, dois exercícios, tá, no qual eu vou falar pra vocês, e vou dar algumas ideias de como fazer, vamos ver se a nossa, a nossa gravação tá legal aqui, eu sempre confiro, porque eu tenho, algumas teclas de atalho, e às vezes, nesse, nesse gravador de tela, às vezes, eu me confundo com a tecla aqui, dependendo da aplicação, ele não pega a tecla certa, tá, então, eu sempre confundo, porque às vezes, perde parte do vídeo, bom, então, aqui, exercício, dois exercícios, esses exercícios, devem ser entregues, até, quarta-feira, tá, então, que ele vai valer a presença, para a aula de hoje, tá, então, assim, utilizando os modelos do hoje, cria um panfleto de evento, de verão, e insira os dados, nesse evento, tá, então, quais dados, quando vai ocorrer, o nome do evento, claro, quando vai ocorrer, onde vai ocorrer, tá, essas são as principais, opções, que tem que ter, e depois, utilizando os modelos do hoje, cria um cardápio, para esse evento, ah, vocês vão pensar, daqui a pouco, que é um, vai ser um show, tá, vamos imaginar, que a gente passou da pandemia, vai ser um show de música, né, então, vai ter a data, vai ter o título, o que que eu vou, o que que vai ter, para comer nesse evento, então, vai ter barra quente, queixou o quente, vai ter pastel, ou vai ser um cardápio, servido na mesa, né, um almoço, servido na mesa, aí, vocês vão procurar, e vai dar criatividade, bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui, vou voltar lá no menu arquivos, aqui, eu tenho já alguns modelos, tá, então, eu vou ver, mais modelos aqui, e com base nisso, eu vou tentar ver um que, se aproxime do que eu quero, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, convite para festa, posso usar esse? Posso, eu vou, é claro, se eu não encontrar algum, eu posso pesquisar aqui, vamos ver, ó, festa, ó, chegada do verão, festa natalina, festa de verão, então, eu posso ver um desses, para baixar, né, se eu não baixei, eu posso baixar e utilizar ele, vamos ver aqui, com base nesse aqui, eu vou pedir para criar, a mesma coisa, vocês vão fazer para o cardápio, tá, vou procurar lá, ó, aqui eu vou colocar, os detalhes da minha festa, ó, vamos ver se eu consigo editar aqui, consigo sim, festa, de verão, e aí, coloco, ah, o nome da minha festa, a data, o local, uma observação, sobre a festa, né, escolha um modelo, que vocês mais se identificarem, claro, vocês podem fazer, alteração, nesse modelo, sugiro que façam alteração, né, para personalizar, um pouco, vamos dar uma olhada, no online, como é que ele está funcionando, aqui, vamos ver se eu tenho, documentos, documentos, é o seguinte, tá, vamos só mostrar uma diferença para vocês aqui, ó, eu tinha ido aqui, a página inicial, não aparece os modelos, como no, instalar no computador, então, o que a gente faz? Por aqui, em novo, eu tenho alguns, mas ele não aparece muitas opções, então, nesse caso, eu vou aqui, ó, na aba anterior, onde a gente entrou no Word, e eu vou ter, aqui, ó, alguns modelos a mais, ou então, explorar todos os modelos, vamos ver como é que ele vai estar, deixa eu ver se a gente tem aqui, por categoria, panfletos, vamos lá, vou pegar esse da festa fantasia, só para a gente ter uma ideia, vamos ver se vai dar certo, eu posso baixar, vou editar navegador, vamos ver se eu consigo editar direto no navegador, acho, acho, ele vai abrir direitinho, tudo o que a gente precisa, ó, ele demora um pouquinho, mas ele abre, tá, então, vocês tem que procurar, um panfleto, né, vê lá nas categorias, né, conforme, a necessidade que a gente tem, tá, então, dá para fazer nas duas versões do Word, certo, celular, vocês tem que dar uma olhada com um pouco mais de calma, mas não deve ser tão diferente quanto a versão online, tá, talvez dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer, lembrando, né, que isso aqui, deve ser entregue até quarta-feira, tá, então, segunda-feira, eu dou uma retomada com isso, a gente vê se tem alguma dificuldade, e, daí, depois, a gente continua com o Word, é claro, né, e daí vocês vão pegar e fazer isso aqui até quarta-feira, para que eu dê uma olhada, certo, qualquer dúvida, me avisem, ou senão a gente se fala na segunda, certo, pessoal, desejo para vocês um bom final de semana, ah, lembrando, quarta-feira é feriado, agora que eu me lembrei, na quarta-feira é feriado, então, vocês não vão poder me entregar isso aqui, na quarta-feira, então, tentem fazer, a gente tem tempo hábil, dá para fazer até segunda-feira sem problema, então, vamos tentar fazer até segunda, caso vocês não consigam, eu tento auxiliar vocês para isso, na segunda-feira, certo, então, pessoal, desejo para vocês um bom final de semana, e nos falamos na segunda-feira, ok, um abraço, um abraço para todos. e aí, e aí,